Parceiros, eu pratico esporte TV Estreia Produções Davison Moreira, Personal Trainer Corporate, alinhando tecnologia ao seu negócio Paulo Baiva, Fotografia Esportiva E Cochões e Travesseiros Tropical 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 E Cochão e Travesseiros Tropical Tchau, tchau. 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 então o dinheiro ainda estava pra cair beleza, até certo ponto eu entendo e aí é onde começa pra mim as coisas perderem a razão e o que me parece é que não existe comunicação dentro do clube, porque assim na mídia foi passado o tempo inteiro que os salários eles iam serem pagos hoje, todo mundo ia ter o salário da mão hoje, de repente uma página posta os jogadores vão dizer que é mentira e aí quando o Carlos Frederico o Fred Figueiro também já tem muito áudio dele rondando aí no WhatsApp explicando a situação que o dinheiro já foi pago, mas ainda está caindo na conta dos atletas, mas assim alguém entre aspas estava mentindo na situação, ou houve um grande mal entendido e as partes não se comunicaram direito, porque um disse que pagou os jogadores foram na postagem dizer que era mentira, depois tem a resposta de dizer que o dinheiro ainda está caindo na conta deles, então assim essa situação, se realmente só é só o mal entendido e dizer, ó, foi pago mas ainda está chegando na conta de vocês já virou uma coisa de uma proporção gigantesca, porque nacionalmente já estão falando sobre isso, de dizer, ó o presidente do clube falou que o salário foi pago e os jogadores estão indo em rede social dizer que não, e aí antes da gente começar a marcação dessa terça-feira o Carlos Frederico vai na rádio jornal foi ele que falou na rádio jornal vou até confirmar, pra gente não passar informação nenhuma equivocada, né, mas foi o Pedro Leonardo Lacerda, perdão, e o Carlos Frederico tô botando o Carlos Frederico anteriormente, perdão, o Pedro Leonardo Lacerda perdão, o Pedro Leonardo Lacerda falou na rádio jornal chamando os jogadores até de canalhas, de mentirosos com palavras duras, ríspidas e eu te pergunto qual o clima que esses caras estão entrando em campo, cara? qual é, o que você pode cobrar desses caras que não estão ganhando salário que não existe comunicação dentro do do clube, e o pior é que não são nem respeitados, a gente chegou ao ponto de falar de respeitados porque o Pedro Leonardo falou hoje na rádio jornal pra todo mundo escutar chama de mentiroso, de canalha só faltou te chamar de feio, né porque ninguém elogiou a beleza do jogador mas botar pra lascar nos caras dizendo isso e aquilo outro falou, então você como profissional você imagina você trabalhando numa empresa, Lucas? como é que no outro dia você vai chegar lá você não recebe salário querendo ou não, se o salário entrar hoje ainda é o salário do mês de abril tá faltando maio e junho pelo menos tá faltando mais dois meses de salário então como é que você pode cobrar que o jogador esteja feliz com tudo isso e ir escutando o que eles escutaram hoje nessa noite aí com a declaração do Pedro Leonardo Lacerda a gente pensa que não pode piorar, né a gente pensa que já baixa o problema que o fato de saber que tinha salários atrasados já era informação ruim o suficiente que o fato de saber que o elenco estava insatisfeito já era ruim o suficiente que saber que existe um jogo de vaidade em busca do comando e do poder no esporte já era problema o suficiente e que existem limitações técnicas e táticas e achava que isso já era problema o suficiente como se não bastasse a gente chega no ponto de tudo virar um grande círculo do presidente que devia ter uma postura de liderança uma postura de saber contornar os problemas isso também cabe a um líder a um presidente a pessoa que está no cargo máximo de alguma instituição de algum lugar seja ele qual for e a gente vê ele chegar publicamente para chamar os seus comandados que com razão estão insatisfeitos porque eu tenho certeza que eu você Bruno qualquer um que está aqui assistindo esse programa ninguém aceita ninguém vai ficar em paz ninguém vai dormir tranquilo sabendo que está com um mês de salário atrasado a gente sabe que ninguém gosta de trabalhar de graça ninguém gosta de trabalhar de graça em lugar nenhum aí você aí você sabe que o link do esporte está com coisa de três meses de salário atrasado e ainda vai chegar publicamente para chamar os caras de canada de mentirosos primeiro que ainda que a informação do mês de abril cair tenha caído se ele tiver cair mesmo se realmente tiver feito essa transferência não tiver caído hoje cair amanhã enfim ainda assim os jogadores tem total razão de estar insatisfeitos porque depois de abril tem maio junho e já estamos no mês de julho ou seja eles ainda continuam em débito em dívida com os jogadores os jogadores ainda continuam com motivos para insatisfeitos para chateados ainda continuam com razão de cobrar com razão para estar com a dor de cabeça em relação a isso então pelo amor de Deus acho que toda a postura do Pedro Leonardo Lacerda foi deplorável essa postura que já vinha sendo deprimente desde o começo com todo aquele jogo de orgulho em busca de continuar no poder do esporte queria realizar as eleições a gente lembra muito bem disso que se não fosse a pressão da torcida que em duas oportunidades diferentes foi protestar na frente da aérea do retiro a gente não sabe nem se teria essas eleições que já são muito atrasadas pelo amor de Deus cara é um problema atrás do outro em cima de um clube que já está completamente atrasado completamente afundado a gente quer ver o esporte em outra situação a gente quer ver o esporte com condições de competir ganhar, perder beleza mas pelo menos com condições de competir hoje a gente tem um clube que está sem comando um clube que está de mãos amarradas em meio ao furacão não tem nem forças para tentar se sair dessa situação a gente vê o esporte jogando a primeira divisão de maneira completamente engessada eu não falo nem só dentro de campo mas eu falo da sobrevivência do clube mesmo é um clube que não tem forças para disputar e que está disputando o campeonato mais importante do país mas ele está sendo sucateado internamente de dentro para fora não é o contrário não é só jogador que está jogando mal não é só treinador que está fazendo escolha errada tudo isso é verdade mas se você não tem comando se você tem um cara que está agindo dessa maneira que claramente não está fechado não tem o elenco na mão não tem a confiança dos jogadores e pelo visto nem se preocupa em ter você vai esperar o que a gente sabe que tem uma eleição que é a oportunidade de um novo start no esporte para a restante da temporada mas cara daqui para lá já vão ter o que três partidas vão ser nove pontos jogados pelo ralo mesmo nove pontos que você podia disputar chegar na décima terceira rodada pois é vamos lembrar que de várias ocasiões na décima terceira rodada a gente já tinha algum virtual rebaixado no campeonato e pelo amor de Deus com o que a gente está vendo nada leva a crer que vai ser diferente agora os jogadores realmente não tem que meu amigo se você for chamado de canalha mentiroso publicamente pelo seu chefe que ânimo você vai ter para trabalhar no outro dia estando com salários atrasados ainda mais não existe isso não existe isso absurdo porque está largado largado eu nunca vi isso nem na gestão de Arnaldo aconteceu uma coisa dessas é o cúmulo do absurdo Lucas é o cúmulo do absurdo e quando a gente para para analisar friamente tudo isso esse mesmo pessoal já está tendo o atestado de incompetência e eles que querem colocar a eleição para daqui a não sei quanto tempo como você falou aí se não fosse a pressão da torcida que foi na Ilha do Retiro a pressão da torcida que faz nas redes sociais essa eleição ia ficar sabe-se lá para quando iam querer terminar aí o bienio que seria de novo de Milton e ia ficar por isso mesmo então com um mês aí que o Milton saiu teve isso tudo já está essa organização quem é que está se comunicando o jogador o jogador sabe quem é que está comandando o clube o André o Maílson ele sabe quem é que está comandando alguém depois que o Milton saiu desceu lá para conversar com os jogadores porque me parece que não não teve ninguém para acalmar porque não chegou no consenso a situação do Patrick ficou mal explicada porque disseram que além da comemoração de um gol ele foi um dos caras que foi cobrar a gestão para saber em relação aos pagamentos então cara e aí e aí é assim que vocês queriam se manter no poder é assim que vocês queriam que a situação se botasse outro candidato além do Milton porque é um atestado de incompetência e não faz muito tempo que o Milton deixou aí o cargo não vai para praticamente um mês que a gente sabe que vai ter uma nova eleição então pelo amor de Deus cara pelo amor de Deus acabaram com o respeito que o esporte tem o esporte é chacota nacional e são vocês que estão aí dentro que merecem ouvir isso porque uma coisa a gente está falando de jogador jogador de futebol graças a Deus eles recebem 30 mil 40 mil mas e funcionário do clube não é só com jogador que se preocupa não mas o funcionário recebeu mês de abril recentemente pô cara o funcionário ganha mil contos por mês o funcionário ganha um salário mínimo o funcionário tem necessidade de botar a comida em casa todo santo dia e aí ficar falando de jogador claro já é um erro absurdo com jogador mas um mês de jogador massa vai resolver muita coisa agora de funcionário de clube de funcionário lá de categoria de base e do roupeiro e disso e aquilo outro o pessoal não valoriza não é impressionante o que estão fazendo com o esporte todo dia uma notícia que sai de forma nacional quem é o jogador que vai querer vir pra cá quem é que vai respeitar o clube a instituição esporte do clube do Recife principalmente agora numa pandemia que não tem torcedor a gente vê jogo de futebol vê o Palmeiras treinando na Ilha do Retiro o Palmeiras treinou na ilha ganhou o jogo quando quis no primeiro tempo contra o esporte por quê? vai cobrar sangue dos caras? vai cobrar sangue de quem? todo mundo na maior passividade tem jogo que mostra energia tem jogo que não mostra vai viver internamente o que eles estão vivendo? a gente não tá lá todo dia pra dizer o que tá acontecendo não a gente só sabe das principais notícias quando elas são colocadas pra fora e o que parece que quem comanda o esporte é capaz de fazer isso fazer esse áudio que saiu hoje na rádio jornal aí chamar a canalha chamar isso e aquilo outro e não ter um pingo de responsabilidade de acalmar a situação lá com os jogadores então claro que a gente chega aqui pra falar que é um caso da maior extremidade do mundo possivelmente jogadores não entrarem em campo isso não vai acontecer seria algo pra entrar na história do clube isso não vai acontecer deles não entrarem em campo mas se não entrassem e aí? ia dizer que eles são os culpados? passando por isso tudo segundo as informações Roberto Lousa chegou que é o treinador recebeu agora deve ser o primeiro salário que o Lousa tá recebendo agora é esse de abril que tá sendo pago qual é a cobrança que você vai fazer? então eu até brinquei eu ia começar o programa com isso hoje que eu particularmente aqui Alessandro dizia que quando eu falava geralmente eu era muito sério e as pessoas tinham essa visão minha mas eu comecei a entrar no clima do canal então já brinquei muito com o Lucas com o Pedro Maranhão mas eu não tenho mas eu acho que cacifre de chegar aqui no ar e começar a rir e tirar uma brincadeira porque eu não tenho não dá pra dizer que você tá feliz falando do esporte do clube do Recife porque você não tá o último momento feliz foi jogando o esporte do gol do Grêmio que eu até recebi mensagem pô, o pós-jogo de vocês foi animado pra caramba foi, pô todo mundo aliviado que o esporte ganhou um jogo todo mundo tirando um peso das costas então como é que você pode chegar e dizer assim porra, marcação bom dia Robro Negro vamos lá falar de coisa boa o esporte não tem coisa boa o esporte não tá trazendo coisa boa o esporte tá angustiando seu torcedor honrando seu torcedor então vai falar o que? todo mundo tá sabendo isso aí hoje o negócio do Milton Bivar lá do áudio já tava em tudo que era rede social já tava tudo que era manchete aí de Twitter, enfim aí vem outra situação de salários como essa o esporte é um barco à deriva, cara que tá quase assim muito perto de afundar e o meu maior medo não é só com um possível rebaixamento não o meu maior medo é passar pelo que o Cruzeiro tá passando nesse exato momento é ir pra uma Série B morrendo de medo de possivelmente jogar uma Série C que o esporte nunca jogou na vida dele então eu sei que isso pode ser muito exagero da minha parte porque depois da eleição tudo pode mudar como se fosse mágica né mas o que é muito difícil então o esporte é um time que em termos de jogador em termos de elenco tem muito melhor do que no ano passado vai me garantir que o esporte vai ficar nessa Série A? não tem como garantir não tem como garantir é um clube que a princípio ia se organizar esse ano ia melhorar financeiramente ia dar um salto esse salto não veio pelo contrário tá um declínio maior do que o outro e a gente tá aqui em julho já passou mais da metade do ano e a gente não tem ninguém pra responder quem é o presidente do esporte o cara que vai na rádio vai pra esculhambar os jogadores que querendo ou não tão lá insatisfeitos mas tão entrando em campo pra jogar bola então isso simplesmente não dá pra aceitá-lo com certeza você falou muito bem dificilmente a gente vai ver um leque que vai se recusar a jogar acho que puxando pela memória eu não lembro disso ter acontecido nem com o esporte nem com os times daqui de Pernambuco nem o jogo do campeonato brasileiro da primeira divisão eu lembro por exemplo o Botafogo há alguns anos atrás entrando em campo com a faixa reclamando dos salários atrasados eu lembro de manifestações desse tipo redes sociais essas coisas mas de se recusar a entrar não vi nunca vi porém se os jogadores decidissem fazer isso quem é que ia tirar a razão deles? quem é que ia dizer que os caras estão errados e se recusar a jogar depois de ser chamado de canalha por protestar contra salários atrasados de canalha pelo próprio chefe se fosse um torcedor aleatório alguma pessoa que não tivesse tanta relevância pra posição que eles ocupam mas vindo o presidente do clube que eles estão jogando pelo amor de Deus eu quero saber de onde o torcedor do esporte vai tirar otimismo pro jogo de amanhã pras próximas rodadas pro resto do campeonato de onde é que o torcedor vai tirar otimismo não tem não tem uma alternativa não tem um caminho não adianta você olhar pro elenco pegar um jogador que você confia e dizer ah mas fulano vai salvar no rebaixamento como o Diego Souza salvou primeiro que não tem jogador do nível de Diego Souza segundo que não tem fulano motivado pra fazer isso e ainda que tivesse um fulano muito motivado dentro do elenco ele não ia conseguir fazer isso sozinho porque o restante do elenco tá claramente desmotivado e todos eles estão cobertos de razão se de cima você recebe um xingamento publicamente quando você tá com razão meu amigo quando você tá reclamando de não ter recebido em troca do seu trabalho pelo amor de Deus vai esperar o que vamos esperar o que desse grupo desse clube que não tem comando como o Bruno falou é um barco a deriva um grupo desmotivado porque não tem comando então realmente torcedor do esporte não merece isso e acho que como eu falei alguns amigos mais saudável cara não tô querendo parecer pessimista nem nada mas é sendo realista mesmo hoje dia 6 de julho eu tenho a impressão de que o mais saudável é você poupar suas energias pra 2022 porque 2021 parece uma temporada sem salvação eu espero muito estar errado mas eu não vejo muita saída diferente disso como eu falei vai ter um possível start depois da seleção que vai realmente assumir um novo grupo que vai ter oportunidade de conversar com o elenco de dar uma sacudida de colocar as coisas nos trilhos e quem sabe a partir daí o esporte renascer ou pelo menos renascer não nascer porque pelo amor de Deus não dá pra dizer que o esporte já nasceu nessa temporada só desastre tanto dentro de campo como fora dele então um novo comando pra que o esporte possa começar a ser competitivo a reagir mas a gente sabe que isso não vai mudar da noite pro dia não vai ser o Nelo que eu imagino que é ele que vai ganhar ganhar a eleição chegar lá num vestiário conversar com o elenco e a partir do outro dia já tá todo mundo correndo a mil por hora com a motivação 100% renovada entrando em campo ganhando todos os jogos eu não consigo imaginar isso acontecendo porque o buraco que o esporte tá é muito fundo pra você tirar desse buraco da noite pro dia vai ser um processo vai levar tempo vai demandar além de recursos pra pagar os salários vai demandar contratações vai demandar decisões em relação ao comando técnico isso tudo vai levar tempo só que durante esse tempo as rodadas vão continuar passando igual já tão passando agora os concorrentes do esporte vão continuar pontuando igual já tão pontuando agora quem é que fica pra trás o esporte só o esporte ninguém vai ajudar o esporte não meu amigo ninguém vai doar ponto pra ele não ninguém vai ficar com pena e deixar ele ganhar jogo por causa disso não o esporte vai ficar pra trás o esporte é quem tá tendendo a cair de divisão um baque recente em 2018 o torcedor sentiu bastante a queda a gente lembra disso todo um trabalho pra se reerguer em 2019 a torcida chegando junto lotando o estado na série B cara olha a frustração olha o sentimento de desgaste que é passar por isso dois anos depois de lotar o estado na segunda divisão e ainda por cima por erros parecidos com aqueles que levaram o esporte a passar por isso de novo que é uma gestão completamente sem perna e cabeça ali a gente via por mais que os erros possam ter sido idênticos a gente vê que a situação é parecida ali a gente via um Arnaldo Barros que conseguiu pegar um esporte muito estabilizado e largar do jeito que largou devendo a Deus e o mundo mesmo com vendas milionárias e sem dar as caras pras entrevistas hoje a gente viu o esporte sendo vítima de vaidade de interesses pessoais de meia dúzia que moveram mundos e fundos para adiar a eleição mais de uma vez com isso atrasaram o planejamento do clube o esporte teve que se planejar durante a temporada com isso perdeu as competições no começo da temporada deixou para ter as eleições somente em abril você tem noção o campeonato brasileiro começou em maio você vai decidir quem é seu presidente em abril e ainda por cima as eleições aconteceram do jeito que aconteceram com todas aquelas polêmicas e para pouco depois o barco já ser abandonado assim eu nunca vi na minha vida um clube ser tão negligenciado como eu estou vendo acontecer com o esporte agora eu já vi o Santa Cruz cair para a quarta divisão com gestões amadoras desastrosas que até hoje levantam suspeitas de corrupção por parte da torcida do Santa mas eu nunca vi o clube ser tão largado como eu estou vendo fazendo com o esporte agora em 2021 simplesmente abandonaram o barco e deixaram aí o tempo está passando as rodagens estão passando o esporte está com tal Léo não tem quem tome decisões não tem quem tome a frente da situação não tem quem chegue junto do elenco para acolher eles para dar confiança para tentar colocar as coisas no trilho muito pelo contrário quem devia fazer isso está chegando na rádio e está está chamando os caras de canário mentiroso isso não existe como é que eu vou como é que eu vou chegar chega para cobrar e ainda de uma maneira errada chega para cobrar e ainda de uma maneira errada porque me dizer assim ah mas Bruno veja só os jogadores que estão errados porque aumenta o salário e a cair cara mais uma vez como eu estou falando quem é que está se comunicando com os jogadores alguém já apareceu para dizer isso a gente explicou aos jogadores o Maidana deu entrevista recentemente explicando salários atrasados então é um desrespeito também com o profissional o que o Pedro Leonardo Lacerda fez nessa entrevista da rádio e jornal então eu não sei eu não sei eu sinto que está na nona rodada do Brasileirão e o Sport já está moralmente rebaixado é claro que a gente torce para que não claro que a gente espera que tenha mudança depois da eleição e o Sport se supere mas é um time que a princípio infelizmente está condenado ao rebaixamento eu espero muito torcedor do Sport muito está errado porque quando o Sport ganhar jogo a gente faz o pós-jogo aqui na maior alegria a gente elogia fulano cicrando, beltrano enfim mas o que está acontecendo com o Sport hoje aqui dos 20 clubes da Série A o Sport consegue ser sem dúvidas o mais desorganizado a gente podia passar falando sobre isso Lucas 3 horas 4 horas mas o programa tem que rodar então a gente pede até o like do torcedor para você sempre compartilhar com os amigos pedir para se tornar membro aqui da Eu Pratico Sport TV o marcação é um programa apenas para os membros aqui do canal pacotes de até R$2,99 torcedor menos que uma passagem de ônibus você vira membro aqui da Eu Pratico Sport TV tem conteúdos como o que vocês estão tendo hoje nessa noite de terça-feira mas e aí Lucas indo para o lado do futebol tem jogo mais uma vez eu gosto quando o Alessandro brinca comigo assim mas Bruno está lembrado que amanhã tem jogo faça ela tem tanta coisa rolando no esporte que a gente esquece um pouquinho que a bola vai rolar no dia posterior mas amanhã às 7h15 da noite o esporte enfrenta a equipe do Atlético Goianiense time que está bem nessa série A mas com números que deixam qualquer torcedor extremamente preocupado o esporte jogou 9 jogos nessa série A são 27 pontos disputados e o esporte até aqui com 6 só está fora da zona de rebaixamento porque também tem equipes com jogos a menos então dependendo desses jogos a menos aí de Grêmio enfim o esporte pode estar infelizmente no Z4 e outro detalhe 9 jogos no campeonato e só 4 gols marcados eu não entendo particularmente como um time desse pode estar fora dos Z4 por mais que ainda tenham times aí para fazer seus jogos a menos os números são de um time 6 pontos em 27 Lucas 4 gols em 9 jogos e eu estou procurando uma luz no fim do túnel mas está difícil de achar com certeza como eu falei o erro maior está na falta de comando a falta de esperança passa diretamente pela falta de comando mas dentro de campo também existem várias deficiências várias lacunas que estão aí desde o ano passado e não foram preenchidas o esporte desde o ano passado não tem o segundo volante de qualidade contratou para o início da temporada em 2020 o Riccieli que já vinha embaixo na carreira e não rendeu foi uma contratação de risco que não deu certo paciência começo do ano depois disso você vê parada para a pandemia campeonato brasileiro o que é que o esporte teve? tempo teve tempo para reforçar para melhorar isso contratou Betinho contratou Ricardinho dois jogadores que vinham de clubes de divisões inferiores ou seja apostas não contratou em momento algum segundo volante para chegar e vestir a camisa e ser titular a gente via que durante a primeira divisão de 2020 quem assumiu essa função foi o Mugni mas o Mugni não veio para o esporte com esse papel ele veio para ser o meio de criação acabou se adequando ali naquela posição e acabou quebrando esse galho mas o esporte não tinha de fato um segundo volante que desse conta do recado Betinho e Ricardinho podiam fazer um jogo bom aqui outro ali mas não conseguiam se firmar não conseguiam ter regularidade não conseguiam ser consistente o esporte com essa lacuna com essa carência me inventou de contratar Márcio Araújo Bruno eu não vou nem me estender falando de Márcio Araújo eu estou citando isso aqui como exemplo para você ver que era um clube que tinha uma necessidade latente gritante óbvia todo mundo conseguia visualizar isso mas o esporte parece que não se deu conta do quão urgente era ter um jogador para aquela posição e como se não bastasse acabar a temporada de 2020 contratando Márcio Araújo Marcos Serrato outra aposta que veio do Ituano quando você precisava de uma solução começa 2021 e o clube não reforça esse setor o esporte manteve Betinho e Ricardinho para jogar em 2021 e não trouxe o cara para chegar e vestir a camisa titular meu amigo você passou 2020 sofrendo por uma transição ofensiva chega em 2021 mantendo Ricardinho e Betinho acha que isso vai se resolver como? aconteceu que o esporte teve que improvisar outro jogador improvisou o Júnior Tavares chegou a dar um retorno positivo nos primeiros dois jogos e depois nunca mais aí o esporte ficou mais uma vez sem transição ofensiva durante todo o mata-mata do campeonato pernambucano não mereceu não vou nem dizer que não mereceu porque o Salgueiro não jogou bem também mas na semifinal o esporte passou jogando muito mal passou graças a um pênalti que o jogador do Salgueiro conseguiu cometer sem necessidade alguma e na final foi engolido porque não tinha quem levasse a bola da defesa para o ataque o esporte sofreu com isso dentro de tantos problemas a gente viu que o esporte não conseguia criar não conseguia ofender não conseguia machucar o Náutico por causa disso e bom outra crítica em relação a essa lacuna está na falta de oportunidade para algumas soluções que podiam estar em casa eu falo sempre do Ítalo menino da base da posição que chegou a jogar bem nas primeiras partidas que o esporte enrola dizendo que vai dar chance à base coloca o menino para jogar duas três partidas quando a temporada nem começou de fato ainda e depois os meninos estão chateados aí de novo o Ítalo chegou a jogar bem nessas partidas fez até um dos gols da vitória contra o Veracruz depois disso ninguém nunca mais ouviu falar nele nem para o banco ele vai não sei nem onde ele está agora não sei se ele está no time sub-20 sub-23 sub-20 pronto sub-20 além disso a gente tem também a carência de trazer mais um zagueiro para ter segurança nessa posição muito embora Thierry e Sabino estejam sendo uma dupla de zaga boa eu acho que precisa de mais porque é um campeonato que no momento vai exigir que você recorra ao banco de reservas dificilmente um jogador consegue completar as 38 rodadas estando à disposição para ser titular em todas elas em um jogo ou outro você vai precisar seja por cartão amarelo por cartão vermelho por departamento médico por fase ruim hoje o Maidana está aí para dar exemplo era titular da posição mas está na fase ruim hoje o esporte precisou recorrer ao banco quem é que estava no banco Thierry entrou e deu conta do recado ótimo mas se mais cedo ou mais tarde o esporte não poder contar com o Thierry vai precisar ter mais alguns zagueiros para passar confiança a gente não sabe se o Maidana vai ter recuperado seu futebol não sabe nem se o Maidana vai estar com cabeça para isso até porque ele com certeza também deve estar muito puto com essa situação toda é um jogador que teve propostas para sair ficou no esporte e está agora passando por essa situação sendo chamado de canária veja que o assunto nem era esse mas não tem como a gente fugir disso porque aí o mundo está tudo interligado pois é então realmente é complicado é rico para não chorar Lucas é rico para não chorar a gente precisa tem essas carências no elenco e também na beira do campo porque eu acho que independente de tudo o Loser não conseguiu em momento algum extrair o melhor do esporte e eu não estou falando só do campeonato brasileiro não eu sei que muitos torcedores falam que ah mas ele não recebeu um salário então não deve estar com motivação beleza faz sentido mas eu estou falando desde o comecinho do comecinho do trabalho dele vamos lembrar que lá no campeonato pernambucano o Loser teve várias vezes semanas cheias de trabalho jogo domingo depois jogo só no outro domingo tempo ele teve tempo ele teve para dar uma cara para o time do esporte mas a verdade é que em momento algum o esporte conseguiu fazer pelo menos dois jogos bons seguidos no momento algum o esporte fez dois jogos bons seguidos então eu acho que também é uma das trocas mais urgentes a serem feitas quando a nova diretoria assumiu o comando do esporte e eu fico impressionado quando eu olho para esses números Lucas porque com tudo isso que você disse ainda os jogadores que entram em campo eu também espero mais eu não tenho como dizer a você que eu não espero porque tem Everaldo quando eu olho para o Neilton cara eu sei que a gente botou muita expectativa em cima dele mas aí eu vou para a realidade é um cara que não conseguiu ser destaque no Curitiba rebaixado então a gente imaginou aqui que ele chegaria e recuperaria um futebol que uma vez ele já mostrou mas é um cara que também não consegue e aí a gente pega o meio campo que a gente sempre vai falar não tem um segundo volante que saia para o jogo o meio que é para ser o titular o Thiago Neves também numa temporada que teve Covid muitas vezes se arrastando dentro de campo você vê o Thiago Neves que até nos últimos jogos jogou praticamente o jogo todo mas joga no sacrifício joga muito lento teve até uma bola no jogo contra o Palmeiras que a bola foi um pouquinho nas costas dele e ele foi se virar cara parecia eu sem ritmo jogando bola que não conseguia dar o giro rápido para buscar o jogo então ainda assim com todos esses problemas eu espero que o Sporto consiga dar mais sabe eu achei que o jogo contra o Santos mostrou um pouco mais de energia dos atletas em campo mas foi dominado contra o Palmeiras no primeiro tempo no segundo tempo na minha opinião até merecia ter empatado o jogo empatado mais até pela cobardia do Palmeiras do que propriamente uma grande melhora do esporte acho que o Palmeiras se acomodou em cima do resultado mas os números fazem a gente pensar se esse elenco realmente é um pouco melhor do que o elenco da temporada passada e é isso que me assusta porque dizer assim pô tinha Dalberto na temporada passada tinha o Marquinhos você não lembra mais de algum jogador para jogar de ponta tinha o Bárcia que aí se lesionou durante o campeonato então cara eu sei que tudo isso que a gente fala a gente não vai chegar porque a culpa é muito mais de quem está lá internamente comandando do que dos caras que estão entrando em campo mas dentro de campo também é muito esquisito é muito esquisito me faz pensar se foi tanta carência que aconteceu na temporada passada que esse elenco que foi montado a gente imaginou que ele era melhor de uma forma que ele realmente não é sabe o Thierry e o Sabino com todo respeito são pobres coitados porque são os melhores jogadores do esporte na série A estão dando a vida todo jogo acho que depois dos dois o jogador que eu mais sinto insatisfeito com o que o esporte vive é o Rainer ele dá um passo para trás ele fica maluco assim de ninguém aparece para jogar eu quero jogar eu quero atacar e não tem ninguém para fazer isso e simplesmente o time não rende e nisso que não rende tem a questão do ataque quatro gols só com André Thiago Neves Everaldo Neilton eu não sei quando é que o esporte vai marcar um gol eu não sei eu acho que quando o esporte marcar um gol vai ser um momento de de emoção maior porque assim o primeiro até nesse jogo contra o Palmeiras tiveram algumas criações eu concordo nesse aspecto aí com quem disse mas ainda é muito pouco é muito pouco é um time que muitas vezes é inofensivo desses jogos todos aí que o esporte perdeu por um gol de diferença o jogo que o esporte mais criou foi esse contra o Palmeiras que teve umas três quatro chances mas de resto contra a Juventude contra a Santos você não pega é um lance que você vai dizer pô se fulano tivesse caprichado se fulano tivesse feito aquele gol o esporte não tem isso e isso meio que eu posso dizer a você com toda a humildade do mundo isso me desespera pensando ao longo do campeonato olha acho que para esses números baixos do ataque eu também tenho essa decepção mas acho que a gente não vai ver isso melhorar enquanto o esporte não tiver uma transição ofensiva não tiver uma solução para isso o único jogo na primeira divisão que a gente viu o esporte apresentar o esporte superar essa dificuldade foi na partida contra o Grêmio onde jogou com três zagueiros e pelos lados com boas atuações na ocasião de Rainer e Sander o esporte conseguiu realmente chegar no ataque incomodar o Grêmio fez um primeiro tempo melhor e saiu vencendo com merecimento porém a gente sabe que Rainer e Sander são jogadores completamente irregulares para jogar na primeira divisão tanto é que o esporte manteve esse mesmo esquema para as partidas seguintes e não repetiu não teve sucesso novamente inclusive esses jogadores não vieram a jogar bem mais uma vez o Sander inclusive perdeu o espaço para os meus tavares o Rainer nas últimas partidas tem jogado bem menos do que nos primeiros jogos dele pelo esporte aí a gente não sabe até que ponto é só irregularidade mesmo ou a questão da motivação pode ter pesado eu acho que é um pouco dos dois enfim o fato é que não tem um ataque que funcione porque a bola também não chega no ataque muito além de Everald e Neilton você pode ver que no geral os goleiros que tem enfrentado o esporte praticamente não sujam a nuvem eu não lembro de uma defesa difícil do Jailson do Palmeiras no último jogo eu não lembro de uma defesa difícil do goleiro do Santos eu estou lembrado de um chute fraco do Rainer que ele encaixou teve a chance do Rainer que ele tocou do adversário contra o Cuiabá eu não preciso nem me estender foi uma partida ridícula acho que o goleiro do Cuiabá podia ter cochilado durante o jogo inteiro que o jogo teria acabado 0x0 do mesmo jeito então cara três jogos sem marcar consecutivamente quatro gols em nove jogos isso não tem como ser coincidência acho que a torcida tem criticado com o André e beleza que ele realmente não está jogando aquilo que se esperava é que ele perdeu um gol contra o Palmeiras que a torcida cobra que o jogador da qualidade dele faça aquele tipo de gol mas quantas chances a gente está vendo o André teve vamos lá ele teve aquela chance contra o Palmeiras eu não vou contar contra o Santos porque estava impedido então mesmo se ele tivesse aproveitado teria sido 0x0 a chance contra o Internacional que ele fez o gol me ajuda aí qual foi a grande chance de gol não tem mais não tem mais não tem não tenho certeza absoluta enfim você vê que são coisas muito esporádicas o Centro Avô de passar 90 minutos ali a bola praticamente não chega nele eu não estou dizendo que o André está jogando bem não para não pensarem que eu estou passando pano nem nada eu sempre acho justo pontuar que beleza o rendimento dele também pode estar atrelado a questão do salário a questão da falta de motivação pode ninguém pode contestar isso ele é um ser humano que está trabalhando e quer receber mas fato é que de bola jogada ele não está jogando bem mas a bola também mal está chegando nele Everaldo e Neilton eu me lembro que contra o Palmeiras contra o Santos eles foram jogadores que apareciam bastante para buscar a bola o Everaldo inclusive sofreu aquela falta que era para o Marcos Rocha ser expulso no campo de defesa estava ali buscando a bola para partir para o campo de ataque voltando para tentar municiar uma jogada porque você tem um time tão carente de transição que você acaba sacrificando seus jogadores de frente para vir as mais jogadas o próprio André teve que fazer isso em outras ocasiões porque o Fortaleza aquela chance do Paulo e o Mocelin que foi a única chance de gol do esporte no jogo partiu de uma jogada que o André voltou saiu da marcação dos jogadores do Fortaleza e lançou a bola lá na frente para ele contra o Corinthians o André teve lance também que ele teve que voltar driblar os jogadores do Corinthians e lançar a bola lá na frente para o esporte ver se criava alguma chance ou seja o próprio esquema de jogo do esporte sacrifica os jogadores de ataque eu não estou querendo dizer que Neilton está jogando bem que o André está jogando bem até porque eu também esperava um pouquinho mais do Neilton também via potencial para ele render mais não esperava que ele viesse ser a estrela do time porque ele já vinha em baixa há alguns anos já não era mais aquele Neilton que tinha sido destacado em outra hora no cenário nacional porém o fato é que eu esperava um pouquinho mais dele até pelo que ele chegou a demonstrar nos primeiros jogos aqui no esporte um cara que chamava muita responsabilidade que estava sempre criando sempre incomodando errando bastante mas estava tentando você via todo jogo Neilton tinha uns dois lances de perigo pelo menos o Everaldo ainda acho que está sendo o jogador mais consciente desse ataque do esporte muito embora ainda não esteja sendo aquele Everaldo que a gente esperava quando ele foi anunciado mas eu acho que ele está sendo um pouco mais lúcido e Thiago Neves nem se fala cara é um jogador que desde que voltou da Covid nunca mais nem lampejo daquele Thiago Neves que a gente viu em 2020 ele chegou a demonstrar parece ser um jogador fácil de se marcar ele pega a bola qualquer um que encosta nele consegue desarmar parece que está demonstrando fragilidade enfim não está realmente de jeito nenhum conseguindo ser produtivo então como se não bastasse todas essas dificuldades ainda tem a questão do esquema de jogo do esporte como eu falei sacrifica os jogadores nada se ajuda nada funciona literalmente nada está funcionando além da dupla de Zaga eu concordo contigo Lucas e eu vou te dizer até peço desculpas pela cara que eu talvez esteja para o torcedor do negro porque eu realmente estou triste com a situação sabe a gente tem que vir aqui tem que ser profissional mas a gente quer o bem do clube sem dúvida nenhuma e amanhã tem esporte atleta guaniense e não existe otimismo não existe otimismo para você falar o Atlético é um bom time está a princípio na sétima colocação do campeonato vencendo adversários complicados e tudo isso que o Lucas falou também já é assunto para outra hora mas para mim o esporte tem que jogar com três zagueiros porque até o ataque fica com um pouco mais de gente porque com dois zagueiros a principal válvula de escape do esporte pela direita é o Heiner então com três zagueiros ele chega com mais frequência porque até entre ele e o Neilton ele está chegando com mais perigo na área do adversário do que o atacante do esporte e aí na esquerda entre Sander e Junior Tavares é muito complicado o Junior é um cara mais técnico e o Sander é um cara que tem mais raça esse último jogo contra o Palmeiras do Junior Tavares meu Deus do céu achei o Junior Tavares que ele estava por obrigação dentro de campo e isso me incomodou absurdo para mim foi um dos piores em campo na partida fica à vontade e é o torcedor se quiser discordar de mim mas é isso Lucas eu voltaria com três zagueiros o Thiago Lopes que entrou no jogo contra o Palmeiras cara o Thiago Lopes entrou se você pegar o VT do jogo Lucas chega a ser gritante porque o Thiago Lopes ele não dá uma carreira de 100 metros quando ele entra no jogo o Thiago Lopes só aparece com a bola no pé ele só aparece com a bola no pé e de repente ele toca de lado procura o passo mais próximo não tenta um lançamento longo enfim então é um time muito monótono o time do Sport é um time muito lento muito inofensivo e precisa sem dúvida nenhuma responder porque senão a situação cada vez vai ficar mais insustentável Lucas você está me ouvindo você travou aqui de certa forma para mim na imagem pelo menos aqui do celular a do computador não para mim eu estou te vendo normal mas você está me ouvindo bem estou perfeitamente tá né eu não consegui te escutar Lucas mas a produção já falou aqui no meu ouvido Alessandro que a gente vai terminar a marcação hoje Lucas te agradecer mais uma vez aqui pela tua participação está sempre bom ter você aqui no marcação valeu Bruno de coração agradeço demais a toda a torcida do esporte que está assistindo esse programa que ainda vai assistir que vai ficar disponível e aquela coisa eu espero de verdade que nos próximos programas o mais breve possível você está falando aqui apenas do esporte dentro de campo acho que em toda e qualquer situação quando a política do clube aparece mais do que os jogadores do que o trabalho do treinador é porque tem alguma coisa muito errada e no esporte em 2021 a gente ouviu falar muito mais de política do que dentro de campo desde o começo desde aquela passada de adiação ainda em 2020 se estendeu para 2021 está se estendendo agora para julho julho campeonato brasileiro rolando aí estamos chegando na metade do primeiro turno é um campeonato longo mas não pense que não faz falta esse tipo de coisa não então que o quanto antes a gente possa estar com o programa falando daquilo que a gente quer falar daquilo que o torcedor quer que a gente fale que é o esporte dentro do campo e falando de uma fase melhor de resultados melhores de conquistas do esporte em sua grandeza as coisas com coisas à altura de sua grandeza Pois é Lucas obrigado aí pela tua participação marcação você na cola de tudo que acontece com o Leão fica ligado que amanhã quarta-feira tem pré-jogo comigo e Alessandro Matias pela manhã está 10h45 e depois o jogo começa às 7h15 da noite mas a nossa transmissão da partida com o Elton Melo com o Alessandro Matias comigo Pedro Maranhão enfim a transmissão começa às 6h45 da noite e assim que a bola parar de rolar tem um pós-jogo aqui na tela da Eu Pratico Esporte TV um abraço aí para você Lucas Araújo um abraço para toda torcida do esporte a gente volta esporte joga no sábado contra o Fluminense então acredito que o marcação acontecerá na sexta-feira um abraço a todos e até a próxima valeu Tchau 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 Tchau